Vamos pegar esse carrinho e vazar? Vai, 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 vai! Vai, vai, como é que entra? Tá, relaxa, eu subo no carro, vai! Vai, vai, vai! Vai, porra! Vai, Brent! Ah, os caras tão atirando em mim, velho! É brincadeira, meu Deus! Atropela ele, Brent! Mas atropela ele, Brent! Trocação, terceira! Eu desci, eu desci! Eu desci contra o outro lado, eu acho! Chegou minha vez de carregar a mula Os caras não querem que a gente jogue A gente nunca jogou o jogo Aí a gente vem jogar o jogo que teoricamente Os caras gostam de jogar E eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida Não é interessante? Tipo assim, reflete, não é? É, não dá É tipo, velho É uma parada Tipo, as pessoas que gostam de jogar esse jogo Não é justo, velho Tipo, é isso Eu já vou instalar que nunca mais vou jogar isso na vida Vocês estão malucos, velho Duríssimo, velho Duríssimo Duríssimo A gente foi jogar duas Tipo assim, todas as quedas que a gente fez Não dá, não dá, velho Olha Tem mais gols que se pá no... Tem, com certeza Do que no PUBG com tudo Você tá louco, velho Não, não tem Não tem que tirar nada Tem que nunca mais jogar E sabe qual que é a lição? A culpa é nossa É nossa É nossa A culpa é nossa Não é? Tá certo É nossa Se tá streamando é burro Tem que ter lá mesmo Não, a culpa é nossa A gente tem que jogar Fortnite, não é? Também é Um erro crass Tem que ter lá mesmo